Bora terminar os estudos, vamos lá? Sou o professor Tiago Dias e olha só, pra você que tá acompanhando o canal Termine Seus Estudos, é bora pegar o certificado, gente. Eu sei que você tá contando aí os dias, né? Agora realmente saiu o gabarito, olha só, o gabarito da prova. O que que muda isso, Tiago? Ó, vou ser bem sincero e claro com você, isso é sempre a nossa missão aqui, né? E a forma que a gente dá a informação pra você. E infelizmente não muda nada, tá? Ou seja, ele publicou o gabarito, mas na prática, né? Você como assim eu, né? Se você fez a prova, eu fiz a prova, a gente não saiu com o caderno de prova e a gente não saiu também com uma cópia do gabarito. Simplesmente do jeito que nós entramos, com a canetinha, com a aguinha lá na mão, nós saímos sem nada. Então, enfim, é um dever do próprio órgão que faz a prova publicar esse gabarito aí, mas na prática ficava aqui não mudando muita coisa, né? Muita gente tava ansiosa, só que essa informação a gente já deu há algum tempo já pra galera que acompanha aqui a gente e falou assim, ó, esse não é o foco, gente. Calma lá, vamos colocar sua energia no lugar certo. Porque com a informação errada, isso atrapalha demais, atrapalha realmente muito, né? São mais de sete anos ajudando pessoas a terminar o ensino médio, mais de 20 mil alunos passaram aqui presencialmente, né? Ou seja, foram realmente alunos do nosso Termine Seus Estudos, do projeto do Enfa. Então a gente sabe exatamente quais são os passos ali que fazem com que as pessoas consigam concluir e recebeu o certificado do ensino médio. E olha uma coisa interessante, né? Equipe maravilhosa de professores, nós fomos um dos poucos canais aí, pra não falar, o único que acertou todas as questões. Teve questões extremamente polêmicas, questões que estavam tendo uma divergência ali e os nossos professores bateram o pé, não, isso aqui não tem jeito, essa aqui mesmo é a alternativa certa. E aí conferindo o gabarito, as 12 questões que nós resolvemos estrategicamente pra você, né? Elas, 100% delas estão corretas, né? Agora que o Inep divulgou, agora que o órgão que o Estado divulgou o gabarito da prova, quando a gente conferiu, olha só, a gente foi extremamente certeiro. Isso não é à toa, né? Isso tem muitos anos de pesquisa aí, tem muito suor, tem muita inteligência no bom sentido aí atrás disso aí, pra que a gente consiga acertar de verdade, ok? Então, parabéns à equipe de professores que mandou muito bem e realmente deu a informação, né? 100% correta aí pra você. Legal? Agora tem a segunda etapa, tá? E essa é a etapa mais importante, a etapa com que você vai realmente pegar o seu certificado. Existem alguns trâmites aí pra isso, tá? Então a primeira coisa é que tem uma data e essa data ainda não saiu, essa data não existe no edital, essa data não tem lugar nenhum. Existe uma expectativa aí, uma expectativa que talvez muito boa saia talvez em dezembro, mas com certeza em janeiro é bem provável que a gente tenha esse resultado. E pra você não ficar desesperado, porque o seu negócio não é esse, você trabalha, você faz a correria aí, então o seu negócio não vai ficar atrás dessa informação. E é por isso que nós criamos aqui embaixo, tem um link pra você, é só você deixar o seu e-mail, gente. A gente faz isso aqui como ninguém, é o primeiro a mandar o e-mail e a informação pra você e você não precisa se preocupar com isso, tá? E é por isso que eu tô aqui, que a minha equipe tá aqui, realmente pra dar sempre a melhor informação pra você. Então o que é o que tem de melhor? Você quer ficar informado, né? Por dentro de tudo, é só você deixar o seu e-mail gratuitamente, não vai custar nada e nós vamos sempre dar informação pra você. E agora sim, é a dica que tem mais valor, se você ficou até o final aqui, até esse momento do vídeo, vai valer a pena. Preste atenção, tem muita gente com dúvida ainda, né? Ah, Thiago, será que vai valer a pena eu ter feito essa prova? Teve uma disciplina que eu não fui legal, não tava bem, não tava seguro, não me arrependi. Gente, vai valer muito a pena. E depois tem um desdobramento disso, como que você vai realmente garantir o seu certificado? Então, eu vou dar o passo a passo pra você, tá? O que você fez esse ano? As disciplinas que você conseguiu atingir a nota mínima lá, né? E praticamente só nós temos a coragem de falar qual que é a nota que você tem que tirar. Primeiro que só nós sabemos, né? A gente estuda muito isso. E segundo que a gente tem a coragem também de falar. São praticamente 12 questões. Das 30 questões que você fez de cada eixo, você acertando 12 questões, né? O meu compromisso aqui com você é que você com certeza vai ter a sua certificação aí do ensino médio. Legal? Bom, essa é a primeira coisa. E a segunda é Ah, Thiago, mas eu tive dificuldade com uma disciplina, eu não sei se eu fui bem na redação, eu fiquei com medo da redação, eu não sei se eu mandei muito bem na redação. Ah, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar pro Eja do Estado? Eu vou voltar pra escola? Para com isso, tá? Esse é o melhor caminho pra você, realmente essa prova viu, para acelerar, para tornar rápido a conclusão do ensino médio. Você só precisa de informação certa, de informação certa. Eu tenho falado do poder da informação. Quando você tem informação certa, você realmente consegue, né, adiantar muita coisa. Então, pra isso é a mesma coisa, é só você acompanhar sempre. Eu tenho falado da importância do sininho ali. Muita gente, pô, ficou muito legal, depois que eu coloco lá o sininho, é, o YouTube sempre me entrega esses vídeos. Então, coloca sempre o sininho. No Facebook tem lá, ver primeiro, quando você coloca em seguir lá, abre algumas opções, coloque em ver primeiro, porque isso é a garantia, porque isso é prioridade. Terminar o ensino médio, tá? Pra você, tem que ser prioridade. Tá? Isso você tem que realmente colocar como meta. A questão de 3, 4 meses, você tem que estar com o ensino médio na sua mão. Ah? Então, vale muito a pena. Ok? Então, moral da história, fica atento, não se desespere. O que fez, tá feito. O que você fez lá atrás, né? Está feito, não tem como mudar. Agora, a questão de estratégia, informação correta, e você garantir, aí na frente, o seu certificado. Ok? E você sabe que, a melhor fonte de informação, é sempre aqui com a gente, do Termine Seus Estudos, né? E aí, fique ligado aí, que você vai estar, sempre bem informado. Legal? Então, agora relaxa, final de ano, dezembrão, curta com a sua família, né? Tome a sua cervejinha aí, moderadamente, se beber, não dirija, né? Se for pra praia, aí relaxe bastante, e aí, lá em janeiro, quem sabe, a gente posta um vídeo aqui, é hoje, é o dia de você pegar o seu certificado de você garantir, e eu vou falar pra você, passo a passo, como que você vai fazer isso. Beleza? No mais é isso, parabéns, né? Por você ter feito a prova, se você não fez, e tá aí arrependido, aí quase chorando, ah, Tiago, eu não fui fazer a prova. Calma, tudo tem o seu tempo, né? Eu acredito muito nisso, acredito de verdade mesmo, tudo tem o seu tempo. Se você não fez por alguma coisa, por um descuido seu, você acabou não fazendo, mas calma, vai chegar o seu tempo, e você vai pegar o seu certificado, ok? Isso é uma regra, ou seja, existe um processo pra isso. Fez o processinho certinho, não tem erro, você vai lá e garante o seu certificado. Legal? Bom, esse era o vídeo de hoje, deixe o seu comentário aí, deixe o seu joinha, e não deixe de acompanhar o nosso canal. Valeu, boa semana! E aí E aí E aí E aí E aí